Em Governador Valadares, uma mulher foi presa pela polícia militar na região conhecida como Morro do Querozene. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita estava em liberdade por meio de um benefício judicial. O tenente da PM, Rafael Lemos, gravou um vídeo. Depois das informações de quem seriam os autores, a equipe foi colocada em alguns pontos estratégicos para monitorar o local, foi constatado o tráfico de drogas, a equipe que estava próxima à residência iniciou o deslocamento, A autora, a suspeita, ao visualizar a equipe, ela tentou evadir, contudo os militares conseguiram realizar a abordagem e foi localizado uma pedra grande de substância análoga a crack, dois tabletes de substância análoga a maconha e mais um cigarro de maconha e a quantia de R$ 555,00, mais um rolo de plástico filme comumente utilizado para endolar esses entorpecentes. Essa mulher é conhecida no meio policial, já possui a passagem por tráfico de drogas e atualmente ela está gozando de benefício judicial. Obrigado.